E aí, Jefferson, como que a gente identifica se uma empresa vai ter um ambiente tóxico? Ou então, se eu estou sendo contratado, ou eu quero mudar de emprego, estou participando de uma entrevista, mas será que aquela empresa vai ser boa ou ela é só uma fachada bonita? Essa é a dúvida de muita gente, porque o que a gente mais vê aí no mercado são empresas que, estilo Google, o próprio Google tem vários estudos científicos aí, provando que o ambiente, apesar de ter mesa de ping-pong, ter videogame, poucas pessoas utilizam, porque o ambiente é de muita pressão. Cara, eu não sei se é verdade, mas uma vez eu vi, não sei se é verdade, mas diz que há um tempo atrás, faz um certo tempo, tinha vídeos no YouTube que eram analisados pela equipe, né, do Google, e diz que eles ficaram, essas pessoas que faziam essa tarefa aí, ficaram totalmente doentes psicologicamente, porque era muito vídeo, assim, absurdo que chegava. É praticamente uma tortura, né? Uma tortura. Você pôr uma pessoa ali e ficar o dia inteiro analisando o vídeo. Coisas boas e as coisas piores que existem. É. É. Gente, nem tudo são flores, né? Não tem muita coisa no mercado. Mas vamos falar da realidade que a gente vive aqui no Brasil. Algumas, a gente tem uma visão, né, eu, por acaso, no meu escritório também, a gente é certificado do GPT-W, a gente fala muito do GPT-W, que é uma certificação das melhores empresas para se trabalhar. Ah, tá bom, Jefferson, mas eu trabalho numa empresa que é GPT-W e aqui é um inferno. Gente, não quer dizer que o GPT-W, ele avalia algumas questões e ele certifica igual o ISO 9000. Isso não garante que o seu líder, ele vai ser um líder de bom caráter, todos, né? Porque existem uma... Quando certificada uma empresa, não é empresa como um todo, né? Na verdade, ela certifica as práticas. As práticas podem ser boas, mas se as pessoas não usam, isso fica ruim. Assim, a gente vê muito endomarketing no mercado, né? Nossa, venha trabalhar aqui numa empresa, olha, ótimos salários, aqui a gente tem um ambiente estilo Netflix, né? Você pode tirar quatro férias por ano. E, gente, na verdade, não é assim que funciona na prática. Todo mundo é contratado para entregar resultado numa empresa. O ambiente onde tem pressão do cliente, pressão da própria atividade e pressão da sua entrega, ele não é tóxico. O que é tóxico é como a liderança ou como as pessoas lá dentro lidam com a situação. Eu posso trabalhar numa empresa, você pode estar trabalhando, que o seu líder é uma pessoa maravilhosa, mas o seu colega de trabalho é falso, é mentiroso, quer te derrubar a qualquer momento, né? Fica criando picuinha, mal-humorado. Isso daí eu não consigo olhar para fora do mercado e falar assim, ó, aquela empresa GPTW, eu vou de cabeça. Ou, nossa, não é GPTW, eu não vou mandar para o meu currículo. Então, isso daí é um dos pontos a ser analisado. Significa que aquela empresa tem boas práticas de gestão de pessoas. Mas pessoas são pessoas. Eu posso ter o ambiente mais bonito, né? Um prédio legal, uma empresa na Faria Lima, em São Paulo, né? No nono andar, em um dos prédios da Faria Lima. Porém, eu tenho um ambiente onde não é o meu líder que é tóxico, mas a própria atividade, a pressão pelo mercado que se atua como mercado financeiro. Muitas das empresas de mercado financeiro não têm chefe chato. A própria atividade, ela é pesada, né? Você está lidando com muito dinheiro, um volume de dinheiro muito grande. Então, quando você perde, você perde muito, né? Assim como você ganha, você ganha muito. Então, o que eu normalmente peço para as pessoas avaliar? Você tem na internet mais uma coisa a analisar. Então, primeiro, eu olho se a empresa é um GPTW. Opa, legal, tem boas práticas de gestão de pessoas. Segundo, eu vou investigar nas redes sociais da empresa ou fora dela, ou das pessoas, algumas pessoas que trabalham lá, através do LinkedIn você descobre isso, se tem boas publicações. Olha, o dia das mães, a empresa faz alguma atividade, as pessoas normalmente trabalham lá felizes, tem eventos. Outro ponto. Você vai analisar dentro do Glassdoor a nota daquela empresa, porque lá as pessoas colocam a nota que avaliam aquela empresa. O quanto eu gosto de trabalhar nessa empresa, o quanto as pessoas ali gostam. A plataforma Glassdoor? Glassdoor. Que antigamente era o Love Monday, mas lá eu tenho as avaliações da pessoa. Eu vou lá, me cadastro e coloco lá a minha avaliação da empresa que eu trabalho. E lá eu cito quais são os benefícios, qual que é o salário, se tem algumas práticas e políticas. E eu posso citar algumas coisas e eu dou uma nota para a empresa, se eu gosto ou não gosto. Eu acho que, na verdade, a vontade das pessoas é ser mais invasiva até, né? Ir direto, pesquisar lá no LinkedIn ou pesquisar no Facebook e acabar achando as pessoas que trabalham. E ir na mensagem privada, né? Mandar mensagem privada mesmo, né? Sim, perguntar. Tipo, e aí, como que é trabalhar? É ruim? É pauleira? É... O ambiente é gostoso? Ou é... Matando o leão por dia? Como que é? Converse com ex-funcionários. Com ex-funcionários. Eu tenho uma frase cérebre que eu falo para os meus amigos. Se você quer pegar o feedback de alguém, converse com a ex dele. Ela vai falar tudo, né? É lógico que nem tudo é verdade, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente. Eu posso ter uma péssima experiência no Google e outras pessoas têm uma ótima experiência. Isso vai de como eu tenho minhas crenças e meus valores e as crenças e valores da empresa. O que que influencia muito no ambiente de trabalho, ser tóxico ou não, é como as pessoas se relacionam e quando há conflitos, como a liderança e como as pessoas tratam esses conflitos. Por exemplo, eu e o Alex trabalhamos na mesma empresa, na mesma empresa, e eu percebo que o Alex sempre vai no banheiro e ninguém fala nada. E quando eu vou, eu tomo bronca. Isso é comum, né? Tipo, ah, nossa, você vai toda... Ou seja, existe uma perseguição sobre mim. Isso gera uma raiva, né, cara? Isso gera uma raiva, gera uma raiva. Aí, assim, o que que faz uma empresa não ser tóxica? Porque esse problema vai gerar. Nós somos seres humanos, a gente, às vezes, escolhe um pra Cristo, né? Isso é normal. Eu enxergo mais o defeito de um do que o de outro. E o que que vai fazer diferente? É como eu vou abordar isso ao RH da empresa ou ao meu líder e qual atitude ele vai tomar. E isso vai fazer do ambiente de ser ou não ser tóxico. Porque os problemas vão acontecer, né? Não dá, no ambiente de uma empresa, ser uma empresa legal, onde não tem cobrança de meta, não tem cobrança de resultado, até porque, se não fosse assim, não seria trabalho, né? Seria parque de diversões. Então, como envolve dinheiro, envolve competição, porque às vezes você não tá competindo internamente na empresa, você tá competindo com o mercado, com o concorrente. Então, existe em qualquer competição, quem já fez esporte, existe cobrança, dependendo do seu treinador, tem uns treinadores aí que são carrasco, mas tem uns times que dão mais resultados, né? A gente sabe de alguns técnicos de futebol que, praticamente, se fosse um ambiente de trabalho, ele ia sofrer ações por dano moral. De tanto que ele pega no pé, xinga e trata as pessoas com uma pressão muito grande. Mas eu não acho isso ruim. O que eu acho ruim é como são tratados os casos. Os casos de problemas de diversidade, né? Por exemplo, perseguição a negro, perseguição a oriental. Às vezes a gente acha que é só o negro que é perseguido, né? Mas o oriental também é perseguido nas empresas, né? Ah, é o japonêsinho, é o chinesinho. Gente, isso pra nós... A gente não, mas quem sofre é ruim. Pro árabe, a mesma coisa, né? O indiano, aquele que tem um... Ele tem a expressão nossa, mas ele tem uma cor mais mulata, e fica aquelas brincadeirinhas de que é indiano. Gente, isso daí, como é tratado, é o que vai fazer do ambiente ser tóxico ou não, né? E tem outra, né, cara? Eu lembro que tava lá, programando, fazendo minha tarefinha, aí chegava lá o gerente de projeto, para tudo e corrija esse outro bug aqui e sobe versão. Cara, isso me fervia a cabeça. Isso me dava um estresse, me dava um nervoso. É comum, porque vocês estão numa linha de raciocínio, estão concentrados, e o sentimento que vocês têm é... Aí vem aquele babaca, né? Esse é o sentimento, que vai pedir pra mim fazer um negócio que não tem... Uma cagada que não tem nada a ver comigo, não foi eu que fiz, e eu tenho que resolver? Foda-se, eu não quero resolver isso daí. Então, o que faz o ambiente ser tóxico é esse ambiente onde eu tenho que acatar as ordens, independente de quem tá mandando, só porque o cara tá acima. Um ambiente não tóxico, o cara ia chegar pra falar isso pra você, e você fala, cara, agora eu não posso, eu estou envolvido em outra coisa. E o cara ia falar, tá bom, cara, mas é que na empresa lá o caminhão tá parado. E te dar a opção de falar, tá, eu termino isso daqui, eu já vou ver isso daí. Então, é ter esse relacionamento, ter essa intimidade, ter essa amizade, né? Um ambiente onde, quando você tem amigos, quando você joga futebol, ou vai fazer alguma coisa junto com amigos, e o amigo faz uma cagada, você xinga ele, mas tá tudo bem, depois vocês vão tomar cerveja. Esse é o melhor dos ambientes. É. Tá, porque às vezes você, as pessoas falam assim, ah, é ruim trabalhar com os amigos. Na verdade, a gente tem que ter amigos no trabalho, porque a gente tem que falar a verdade, o cara tem que ficar puto, e no outro dia vai estar tudo bem, e a gente tem que sair no happy hour, e tomar uma cervejinha, e aí fica tudo certo. Esse é o melhor dos ambientes. Eu lembro uma... O pior é que quando os funcionários começam a brigar um com o outro, a prontar um com o outro, né, cara? Eu lembro até hoje, que o meu pai, ele não gostava de um rapaz que trabalhava na mesma empresa que ele, e o... Esse rapaz pegou e colocou areia no motor da moto do meu pai. Acredita? Eu já vi umas coisas assim. Porque não gostavam do outro no ambiente de trabalho. Eu já vi assim, o cara gostava, mas aí ele fazia algumas coisas, e aquela coisa, brincadeira tem limite. Passava a fita de durex no mouse do cara, tirava as teclas, trocava tudo as teclas, né? Eu já fiz, eu coloquei uma barata de mentira no teclado de uma menina. Assim, pra mim era uma brincadeira, mas ela passou muito mal, e aí depois eu fui pedir desculpa. Então, realmente, gente, como nós somos humanos, às vezes a gente exagera, e se é um ambiente de amizade, um ambiente não tóxico, as pessoas conseguem tratar isso, resolver, se perdoar, e continuar construindo uma relação duradoura, né? mesmo fora da empresa. Por isso que eu falo, conversa com pessoas que estão dentro da empresa e pessoas que estão fora. Elas vão te dar informação, porque quando você trabalha num lugar legal, por mais que você saiu, você vai falar assim, cara, super indico, trabalha lá, ótimo pra crescer, tem um chefe chato lá, mas é de boa, a empresa é muito boa, porque sempre vão ter pessoas que são fora da curva, ou tanto em questão de ser meio chato mesmo, tem gente que realmente ele é meio chato, mas existe o lado bom, a gente consegue aprender. Então, é legal conversar com ex-funcionários, com pessoas que estão trabalhando lá dentro, né? Pesquisa na plataforma... Glassdoor. Glassdoor. Procura na plataforma que lá tem. Glassdoor. Mas não confie 100%, assim como não confie 100% no GPTW. O GPTW é um ponto. Ele traz as práticas, agora se as pessoas vão usar é outra coisa, é lógico que quanto maior o índice lá que eles têm, é sinal que as pessoas, a empresa está usando cada vez mais, né? Entre as top 10 lá. Mas tem problema do mesmo jeito, gente. A ideia da certificação é trazer os problemas para ser tratado pelos gestores. E hoje também, através dos grupos, eu vejo o pessoal fazer suas perguntas assim, grupo de Facebook, né? Faz lá, ah, alguém trabalha em empresa tal? Sempre já aparece vários. Sim. Estou com uma proposta. Aí você já vai saber se é bom, se é ruim, vai saber as opiniões. Isso aí. Finalizando então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do treinamento do Jefferson, 10 passos para conseguir um emprego, para saber parar de errar, parar de trupicar em pontos simples que o pessoal dos recursos humanos reprovam, né? Sim. Tem o treinamento dele aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. E uma coisa interessante junto com esse tema que está lá no treinamento é que se você seguir os passos, você vai evitar de ir para o ambiente tóxico, porque você vai procurar, o formato que a gente fez o treinamento vai te ajudar a procurar emprego que seja mais vantajoso a você, né? Próximo da sua casa, alinhado à sua necessidade pessoal, né? O seu melhor horário para você trabalhar, a flexibilidade de horário, os seus amigos já vão te dar as dicas, seus parentes, então está construído de uma forma onde você consegue avaliar. E a gente já está estudando de fazer um upgrade aí no curso com alguns pontos para ajudar também as pessoas que já estão nas empresas, mas elas querem crescer na carreira dentro da empresa, né? Como que eu vou lá trocar meu chefe? Isso daí é uma coisa muito interessante. A gente provavelmente nos próximos módulos a gente vai trabalhar isso. Olha aí, que bacana, viu? E quem já é aluno, se inscreveu hoje e vai receber as atualizações. Exatamente. Você já garante aí aproveitar que está barato, né? Está barato. Isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.